Você tem uma história e quase ninguém sabe disso Olham pra você e nem imaginam Cada choro, cada lágrima Os conflitos dentro de você não assistidos Julgam sua história sem saber dos bastidores Olham seu sorriso sem imaginar suas dores Mas Deus vê o mais profundo do teu coração Conhece cada luta, cada aflição Eu sei que muitas vezes já pensou em desistir E mesmo sem forças você foi até o fim Você parece frágil, mas lá dentro de você Há uma fortaleza, eu sei que muitos não conseguem ver Então deixa julgarem a sua história Deus é aquele que não te abandona Ele sabe muito bem quem você é Sabe o que você enfrenta pra continuar de pé Ele é também o Deus dos bastidores E vê o que ninguém vê Deus escreveu a sua história Que não é feita só de desertos, choro e dores Ele é o Deus dos bastidores Eu sei que muitas vezes já pensou em desistir E mesmo sem forças você foi até o fim Você parece frágil, mas lá dentro de você Há uma fortaleza, eu sei que muitos não conseguem ver Então deixa julgarem a sua história Deus é aquele que não te abandona Ele sabe muito bem quem você é Sabe o que você enfrenta pra continuar de pé Ele é também o Deus dos bastidores E vê o que ninguém vê Deus escreveu a sua história Que não é feita só de desertos, choro e dores Ele é o Deus dos bastidores Deus vê o coração que ninguém vê Lá no culto Ele consola você O homem pode até te enxergar num palco Mas Deus vê nos bastidores cada desabafo Ele conhece cada pensamento seu Sempre traz a providência Ele é o teu Deus Então não se preocupe com o que vão falar Porque agora é Deus quem vai te justificar Então deixa julgarem a sua história Deus é aquele que não te abandona Ele sabe muito bem quem você é Sabe o que você enfrenta pra continuar de pé Ele é também o Deus dos bastidores E vê o que ninguém vê Deus escreveu a sua história Que não é feita só de desertos, choro e dores Ele é o Deus dos bastidores Ele é o Deus dos bastidores Sim, Ele é o Deus Ele é o Deus Ele é o Deus dos bastidores 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 Ele é o Deus dos bastidores